Naí, caras amiguinhas! Algumas milhares! Embora você não se acertar! Comenca, Rojo! Vamos lá. Um, tireless foot. Tails, movies of God. Mortimer. Yes. Cored and powers. Not best at moving. Tizen and dead! Calma aí que senão a gente vai tomar aqui, né? Vamos pegar esses caras aqui. Vamos ver se eu pego esse cara aqui. O restante vem pra cá. Tentei o meu general, mas ele não sai. Você pega esse ferro da gente primeiro, vai. Não derrotado! Tentos vão! Nosso larga foi! Sentido pelos atores! Onde está? Linha de frente. Controlada. Ates! Tentos vão! Tentos vão! Ates! Tentos vão! Tentos vão! Até lá! Tinha um cara de férias dentro do que ele deu O que é isso? 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 Festas Instáculo �l terrain ja Veja Ok É, aqui eu vou ter que colocar um qualquer aqui com uma loucura Se eu me encher mal rio Ferido, né? Já era demônio Tanto é imortal Calma que a câmera tá louca Pode pegar Galo cego, sim Algo mais Pode pegar Algo mais Acho que não, tá bom Numas tem Subterrópole Não para de aparecer Subterrópole, hein, velho Tá chato já com a Mabeles Selva Maldiçoada E Bagar Eu preciso mudar o nome do cara aqui em cima Galo cego Sua variante vai ser Acho que é essa daqui Tá, Scarbrand Vamos vindo aqui Eu vou acabar de ver esses maluquinhos aqui, velho Sr. Deus do Horda Viu com os grãos Você não está um bravado Zugam mais longe do que eu estava imaginando Em permettre aqui Achei que goce de11 Heraldo de Khorne! Heraldo de Khorne! Região está movendo! Heraldo de Khorne! Heraldo de Khorne! Heraldo de Khorne! É difícil avançar com esses exércitos vindo pela água. Esse carinha aqui que perdeu... Pode recuar para cá. Heraldo de Khorne! Heraldo de Khorne! Está morto então. Vou até tirar esse joio aqui. Está morto! Heraldo de Khorne! 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 Seu Lorde já voltou! Ela ganhou em batalha! Que isso! Era para o cara ter imortalidade! Tá bom então! Acho que é só o príncipe de demônio que ganha imortalidade então! F é uma demôinha! Ah, o Minotauri já é uma grande anti-grande, isso é interessante. Senhor de Corne, guerra e matéria. Matéria, que me recebeu. Morador do Bostil, antes que eu esqueça de você de novo. Glória e matéria! Pelo, Pelo de Pelo de Pelo! Espere, o fogo está terminando! Não há mais tempo. Não há mais tempo. Skulls para o Skullblame. Arte para a guerra. Eu não tenho tempo para isso. O nome do Connith. Futile. Lorde da guerra. Um artefato de ruínio. Lorde da guerra. Eu preciso para o Connith. Eu vou para o Connith. Os Estados Unidos. Eu vou para o Connith. Que os Alguns dos SSS liberassem o Arquinegro. Ia ser muito bom. Eu acho que é uma bomba pilha aí, meu dinheiro está acabando. Na verdade, é melhor esse aqui para o level 3. Melhor. Rei Martelado. Rei Legítimo foi derrotado, mas ele regressará com os perajuramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegar, Martelo de Ferro. Ele dança mais 4 e atacou para corpo mais 10 durante batalha de interceptação Spiriani. Matador do velho Ranzinza. Aquele ali sempre estava reclamando de alguma coisa. Derrotou o Thorac Fundo de Ferro. Chance de contrário tende magia mais 15% e dano preferente mais 3 para o exército do Senhor. Escarbrae. Tem que subir de level aqui. Você pode colocar aqui. Reposição. E de volta reserva a maior atenção do seu exército. Eu vou atacar esse cara agora, porque eu tenho como chegar ali com os movimentos do Scarbrain, mas eu vou passar um turno desse aí refundo. Só para pegar o que eu perdi de unidade ali. E de volta reserva a maior atenção do seu exército. É como passar o que o Carlinhos está fechando. E de volta reserva a maior atenção do seu exército. É como as carlinhos se tornam. E de volta reserva a maior atenção do seu exército. É como uma carlinhos se tornam. É, amiguinho, sinceramente, eu acho muito difícil você conseguir ganhar essa aqui, mas eu vou te dar a chance de lutar, vai. Porque vocês estão correndo muito fácil para os dinossauros, e isso realmente não tem como dar certo. Vamos lá, sem muita esperança de vitórias, eu quero dar a chance do exército aqui se redimir um pouco, matar os dinossauros para mim, porque realmente, Taos... PORDS OF CHAOS! SLIDE TOGETHER! RENCH SHOPPER! RENCH SHOPPER! RENCH SHOPPER! RENCH SHOPPER! RENCH SHOPPER! RENCH SHOPPER! Fique no problema! RENCH SHOPPER! A CIDADE NO BRASIL 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 A gente foi embora ali Khael's 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 Pode jogar um buff Acho que pode ser aqui Khael's 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 Kill por Khael's Para a escuridão! E aí E aí E aí E aí Mais dois ferronetes É isso daí, meu filho, parece que você atacou o cara três vezes, caramba Seguem nos seguidores Os lindos do caos, não valem nada Caos, porém, matem a mal Glorioso, Blackshed Um escravo A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor esperar vir infantaria junto Sozinho ele não vai bater nesse cara Mas acho que eles desistiram A gente vai perder Um... Eu acho que isso Ele é um abraço Eu vou perder 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, libero geral. Beleza, libero geral. Tchau, tchau. Assemble, Starbred Skulls! Yes, my duty! Insufficient slaughter here! Blood! Eradicate them! You can't, but go out! Just yep! Let go! Let us go. Don't leave! Don't leave us, derp! I've lost. I've lost. Seu Zoe e Forno chegaram né, dá licença que eu tô passando. Começou a frescura, achei que tinha crachado. Começou a frescura. 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 Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre ele O que é isso? Acabou-se! Só tirou um matador indo por aí Ok, aqui eu vou devastar porque essa cidade é a cara do meu vassal Não tem interesse Não, empilhar também tá bom Eu vou empilhar primeiro Vou empilhar e eu passo pro meu vassal Já dá pra atacar esse cara aqui também Não tem como ele ser casado depois Eu não tenho desculpa Não tem como ele terá Que não tem como ele terá Não tem como ele terá Eu tenho uma espécie de rancor Agora eu passo para os meus amiguinhos de novo. Tanto de vocês. A cara é que Azor não morreu ainda porque tem esse exército aqui em cima. Aqui. Que tá levemente perdido. Demônio Prince! Vai com fúria! Começou! Glória para Khorne! Não haverá resta. Não haverá ruínio. Senhor de Khorne! Seu Senhor te voltou. Nome do Incairante. Morte de Swifly. Nome do Incairante. Morte de Swifly. Morte de Swifly. Morte de Swifly. Heraldo de Khorne. Amor de Swifly. Espera. Morte de Swifly. Nós ganhamos um negócio. Que inimigos você deseja querer morrer dolorosamente? Você não está em guerra com ninguém, amigo. Olha, isso aí tem de graça a gente em guerra com o Itza. Entendido. Então me obedece aí. Vai embora. Essa bronca também é sua, já que você está aqui. Deviação, avessa. Ação, avessa. E o Enfabeto. Descobre. O Enfabeto e o Enfabeto. Você também está fazendo uma explosão no itaposta. Após o Enfabeto. Você pode colocar aqui Morador do Bostil Vem uma galera aí pra cima da gente Não, eu não vou desculpar o meu clã Guerra e slaughter Nada que fosse grandes problemas pra você O tanto de cavalaria que a gente tem Então dá licença A vitória pica, né? Não dá pra aceitar, vamo lá Tá, aqui tem aquele mesmo esquema do matinho aqui, vamo lá Guerreiros de Deus Você é escolhido Unite por Deus Nós somos os despoilers, os slaughterers, a guerra escolhida Deixa eles virando de costas pra gente aqui Olha o hack, máquina Você para Move! Eu vou desculpar Sim Outro de meu caminho Entra Melhor Eu vou desculpar Eles estão O que acabou de ir? Arknos, Cold, Battle of Green, Exxon of Chaos! Arknos e Andead são lindas. A gente não se mexe, porque pode voltar e a cara não se mexe. Neste-fato! 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 Chazão do Orkorn! Saibam do Orkorn! Irmã... Há uma destrução! Esse-fato é um caos! M Ninja Turca! O que é isso? 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 O que é isso?